Oi, o meu nome é Edi e eu tenho 58 anos. Eu me senti ânsia de tratamento, uma pessoa frustrada, eu não podia comer, eu não sorria, eu não tirava foto, a minha autoestima era baixa. Antes de tratamento, minha alimentação não era fácil, era bem difícil. Muitos alimentos que eu gostava de comer, eu não podia comer. Eu fui tratada na clínica desde a hora que eu entrei, com muito respeito, com muito cuidado e muito carinho. Fui feliz, me senti acolhida como paciente e como pessoa. Maravilhoso o tratamento na clínica. Hoje a minha vida mudou, eu sou uma pessoa feliz, hoje eu posso me alimentar, hoje eu posso tirar foto, hoje eu não tenho medo de olhar mais no espelho como eu tinha. Estou muito feliz, posso tirar foto, posso sair, posso sorrir para todo lado, olhe bem, sou uma pessoa feliz. Tchau.